Olá, está no ar o Boletim Coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a presença de público nos estádios de futebol durante a Eurocopa e nos pubs e bares da cidade-sede dos Jogos estão impulsionando o atual aumento nas infecções pelo novo coronavírus na Europa. De acordo com a OMS, na semana passada o número de novos casos aumentou 10%, impulsionado pelas multidões nas cidades-sede da Eurocopa, viagens e pela flexibilização das restrições em combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Paraná já registrou a circulação de 24 linhagens de Sars-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19. Eles foram confirmados após o envio de testes RT-PCR positivos de paranaenses para sequenciamento genômico na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e na Fundação Ezequiel Dias, a Funed, sob orientação da Rede Genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde. O Laboratório Central do Estado, o LACEM Paraná, envia quinzenalmente amostras para investigação e monitoramento das cepas circulantes no Paraná. Os estudos apontam predominância da variante Zeta, originada no Rio de Janeiro, em 2020, e a partir de 2021, da variante Gama ou Amazônica, considerada preocupante por conta da capacidade de transmissão. O primeiro semestre deste ano encerrou com um percentual de 69,7% das famílias brasileiras com alguma dívida. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, esse é o maior patamar de endividamento familiar da série histórica de sua pesquisa, iniciada em 2010. De acordo com os dados da pesquisa, em maio, a parcela de pessoas com dívida era de 68%. Em junho de 2020, o percentual havia ficado em 67,1%. As dívidas com cartão de crédito também bateram recorde, aparecendo como a principal fonte de endividamento para 81,8% do total. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, O orçamento das famílias na pandemia de covid-19 tem sido afetado por questões como inflação mais alta e o valor reduzido do auxílio emergencial. E voltando a falar de covid, segundo a edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, o avanço da vacinação contra a doença já produz impacto na mortalidade e na ocupação de leitos nas UTIs desses pacientes. Apesar da manutenção de níveis altos de transmissão da doença em um patamar estável ainda mais elevado que o do ano passado, os pesquisadores observaram queda na incidência de mortes. A razão para esse descolamento nas tendências, segundo o Boletim, pode ser explicada pela vacinação dos grupos de maior risco e exposição, como idosos, portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde. Sobre a internação de casos graves da doença, os pesquisadores destacam quedas expressivas no Nordeste e nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso no Centro-Oeste. Por outro lado, Tocantins, Paraná e Santa Catarina são os que apresentam situação mais preocupante. Independentemente dessa queda, a orientação das autoridades de saúde é que todos continuem a usar máscara, manter o distanciamento e evitar aglomerações. O Butantan mantém um rigoroso controle de qualidade no processo de envase das vacinas contra a Covid-19, com os equipamentos mais modernos, de precisão reconhecida e fiscalização permanente. A quantidade de 10 doses por frasco é garantida e validada pela Anvisa. Por isso, o Butantan orienta a melhor forma dos profissionais de saúde aproveitarem todo o conteúdo dos frascos nos pontos de vacinação. Esse produto é envasado nas máquinas aqui do Butantan, são as melhores máquinas do mercado, são máquinas extremamente reconhecidas, com uma precisão muito reconhecida, e além disso, são máquinas qualificadas. Isso quer dizer que antes de a gente colocar qualquer produto nessa máquina, nós testamos extremamente, exaustivamente essas máquinas para garantir que ela envase o volume correto. Além disso, os processos de envase da Coronavac foram validados. Isso quer dizer que nós colocamos lotes de Coronavac lá, testamos os volumes e tudo foi aprovado, e tudo foi avaliado pela Vigilância Sanitária. Para liberar cada lote de Coronavac, o controle de qualidade realiza testes também de volume, para avaliar que tem no mínimo 5,7 ml dentro daquele frasco e 10 doses extraídas. São dois testes de volume total e de doses extraídas. Ambos são feitos e ambos são aprovados em todos os lotes até o momento que a gente produziu, todos foram aprovados. Tudo isso já foi passado para a Vigilância Sanitária e já está claro que não há um problema aqui dentro. Mas a gente não vai só parar aí. O que o Butantan está tentando fazer agora é minimizar os casos para minimizar as perdas também. Vários comunicados já foram feitos, o Butantan está na mídia falando sobre o assunto e atendendo todo mundo que tem esse tipo de dúvida. Mas, além disso, nós vamos atualizar a bula para incluir explicações mais detalhadas sobre como extrair as doses. Nós vamos colocar foto, nós vamos colocar um vídeo e o descritivo. Então, com isso, o objetivo é facilitar a extração das doses de cada frase.